O tempo passa Da alegria do seu coração Sinto falta do teu brilho Sua voz no meu ouvido De te ver aqui cantando Dançando, sorrindo De você aqui comigo Como não amar, Paulinha Como não lembrar Minha eterna abelinha Como não amar, Paulinha Como não lembrar Minha eterna abelinha Te amo Uma abelha que virou Um anjo Calcinha preta Sinto falta do teu brilho Sua voz no meu ouvido De te ver aqui cantando Dançando, sorrindo De você aqui comigo Como não amar, Paulinha Como não lembrar Como não lembrar Minha eterna abelinha Te amo Uma abelha que virou Um anjo Uma abelha que virou Um anjo Um anjo Um anjo Um anjo Um anjo Legenda Adriana Zanotto